Nós estamos iniciando mais um programa na sala de casa, gente, seja bem-vindo. E olha hoje os meus convidados especiais. Nós estamos aqui com a Marcela e Samuel Carpenter, esse sobrenome você já conhece. Sejam bem-vindos, Roberta Pironi, Rubens Oliveira, meus irmãos de comunidade, sejam muito bem-vindos na sala de casa. E hoje, gente, nós queremos cantar músicas que vão relembrar a sua caminhada espiritual, pelo menos marcaram muito a minha. Eu não vou dizer que são músicas antigas, eu não vou fazer isso. Ninguém se ofenda, tanto é que é por isso que nós já estamos aqui, com a juventude, até os jovens de coração, gente. É um momento mesmo para relembrar aqueles momentos, aqueles dias, grupo de oração, momentos em que você sentava com aquele louvêno ao senhor antigo na sala de casa. E a gente ia cantando as músicas desde o início do Louvêmos ao Senhor até o final. Ô, momento bom! Eu quero começar com uma das primeiras músicas lá do Louvêmos ao Senhor, de mil e tantos anos atrás. Dia e noite. Ô, música maravilhosa. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Dia e noite. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Com a gente na sala de todos. Puxa já sua cadeirinha, senta e canta com a gente na sala de casa. Sei que está junto a mim Eu quero ouvir você cantar com a gente agora Solta tua voz e canta conosco Dia e noite Vai o teu Espírito Senhor comigo Dia e noite Sei que está junto a mim Mais uma vez Dia e noite Vai o teu Espírito Senhor comigo Dia e noite Sei que está junto a mim Sei que está junto a mim Sei que está junto a mim Gente, dá uma saudade, ô delícia Mas mais do que isso é a gente declarar Sei que está junto a mim O Senhor está ao nosso lado Como é bom poder recordar Quantas vezes o Senhor estendeu a mão E esteve ao teu lado Quantas vezes o Senhor te amparou Quando você estava sozinho Quando você estava sofrendo É tão bom a gente poder recordar Que dia e noite O Senhor está ao nosso lado E me gera uma grande gratidão a Deus Poder relembrar todos os momentos Em que Ele esteve comigo Em todos os momentos que ao longo da minha caminhada Eu terei números Nós teremos aqui números Testemunhos para dar Da mão de Deus Ao nosso lado Eu te convido a nesse momento Rezar Cantar Glorificando a Deus Com o coração grato Por tudo aquilo que Ele já fez em Seu favor Vamos cantar e rezar Obrigada Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores Na harmonia das flores E no mar que murmura O teu nome a rezar Escondido Tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Lixeiro a cantar Te agradeço ainda Porque na alegria Ou na dor de cada dia Posso te encontrar Quando a dor me consome Como o teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido Tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Lixeiro a cantar Lixeiro a cantar Esse ano Esse ano pra mim Foi um ano assim Foi um ano difícil Você já sabe Acompanha Um pouquinho Da minha história Mas pra mim Samuel Marcela Que foi esse momento Da nossa Da avó deles Minha mãe Mas mesmo sofrendo Eu posso cantar Mesmo que você tenha passado Momentos difíceis Momentos difíceis Não termine o teu ano Dizendo Ai que ano difícil Não termine em louvor Vendo quantos momentos O Senhor esteve ao seu lado Veja como a mão de Deus Foi forte Atuante Presente Mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido Tu estás No verde das florestas Escondido Escondido Tu estás No verde das florestas Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Me cheira a cantar Obrigada, Senhor Obrigada Obrigada A gente Respondido Respondido Vai o teu Espírito Senhor Comigo Abre a tira Ao seu lado Eu me sei Eu me treino Eu me treino É de todo mundo Pensa no irmão Pensa no seu valor É a vencer Ao seu lado Eu me fico Eu vou Eu me Arthur Eu me sei Eu me sé Eu me 그i Eu cheiro Eu me ele Eu me Eu Eu me Obrigado.